Eu tenho uma bola de dinheiro aqui no Roblox. Como dá pra ver, ela tá muito pequena, é só R$24,00. Mas a cada vez que eu vou pegando dinheiro aqui no chão, a bola de dinheiro vai aumentando. E olha isso, já tá chegando a R$50,00 de dinheiro, que é muita coisa. E quando a bola tá muito grande, é só chegar aqui e olha só, a gente vai gastando todo o dinheiro e com isso a gente ganha troféu. Eu tô com 1.704 troféus. E com esse troféu eu posso comprar um pet, que eu vou comprar agora. Ok, vamos comprar um pet aqui. Tomara que venha alguma coisa boa aí, um cachorrinho comum. Mas equipando esse pet, agora o dinheiro que eu pego no chão fica valendo mais. Olha só que legal, galera. Basicamente esse pet tá aumentando a quantidade de dinheiro que eu tô pegando no chão. E sabendo disso, hoje a nossa ideia é fazer a maior bola de dinheiro do Roblox. Olha só o tamanho da bola de dinheiro desse cara. É mil e pouco de dinheiro. Eu não cheguei nem a 100 ainda. Que negócio top. Mas lembrando que eu tenho alguns presentes que podem me ajudar, que eu vou pegar agora. Que é mais dinheiro, troféu e também um pet novo. Caramba, isso aqui vai ajudar muito, hein? Eu já vou equipar o novo pet que eu consegui e vamos ver. Olha isso. Já cheguei a 200 de dinheiro muito rápido. Caramba, essa bola de dinheiro tá ficando muito, muito grande. Quero juntar uma boa quantidade de grana pra poder pegar um pet melhor, né? Eu tô vendo que pra pegar um pet melhor eu preciso de 10 mil troféus. De momento eu só tenho 5 mil. Então vamos coletar o máximo de dinheiro que a gente conseguir, galera. Pra pegar um pet muito top e fazer a maior bola de dinheiro do Roblox. Ah, e lembrando, né? Se você não é inscrito no canal, não vai conseguir dinheiro não. Tem que se inscrever e deixar o like pra também conseguir uma bola de dinheiro dessa só que na vida real. Olha só o tamanho disso, cara. E a melhor parte é que quanto maior a bola de dinheiro, fica mais fácil pegar os dinheiros que estão aqui no chão, tá vendo? É só ir passando desse jeito e eu vou pegando tudo. Muito fácil. Beleza, eu já tô com uma boa quantidade de dinheiro. Olha o tamanho da bola. Eu vou chegar mais ou menos em 1.500. Quando chegar em 1.500, eu vou tentar andar aqui na frente e ver até onde a gente vai. Faltar muito pouco e beleza, 1.500. E agora é só andar em linha reta e vai. Olha isso que maluquice, mano. Nossa, chega da dó ver todo esse dinheiro sendo jogado no chão. Mas a gente tá andando e a bolinha vai diminuindo, cara. Que negócio interessante. Já tá quase acabando e olha só, já tô na casa dos 2.000 troféus. Ah, não, a bola tá diminuindo, tá diminuindo. Não, não acaba, não acaba. E acabou. E eu consegui 2.000 e poucos troféus. É, daqui a pouco a gente consegue comprar um bet de 10.000. Pera aí, será que eu posso girar isso aqui, ó? Tem a roda diária. Eu vou girar. Nossa, eu não sabia que tinha como girar. Vamos ver o que é que eu vou ganhar e eu ganhei... 100.000 troféus? Nossa, eu tenho muito troféu. Mano, isso aqui vai ajudar muito. Eu nem sabia disso. Então, galera, eu vou abrir esse... Será que tem ovo melhor aqui do lado? Um ovo que custa 100.000? Ó, esse ovo aqui é 150.000, né? Tá, então eu não vou abrir esse ovo. Eu vou abrir aqui uns 3 ovos de 35.000. Tomara que venha coisa boa. É, consegui um peixe dourado. Vou abrir mais uma, tá? Consegui um peixe dourado de novo. Por favor, não tem mais peixe dourado, não. E um acholote, caramba. E agora vamos equipar os melhores pets, que são os dois peixes dourados e o acholote. Mano, olha a velocidade que a bola de dinheiro tá crescendo, cara. Caramba! Já tá chegando em mil muito rápido. É, essa roleta aqui ajudou pra caramba. Que isso? Eu só posso tirar de novo usando robux, né? Eu não vou gastar robux nesse aqui, não, galera. Robux é muito raro pra gastar nesse negócio. Olha só, já tá em 2.000 de dinheiro. Muito rápido. Se tem uma coisa que eu tô afim de testar, é desbloquear essa área VIP, tá vendo? Aqui tem muito dinheiro e é tudo pra mim. Eu não preciso dividir com os outros jogadores. Mas eu tô quase comprando o VIP daqui. Eu não sei, eu não sei se eu faço isso. É, por enquanto eu não vou comprar o VIP. Vou pegar aqui o dinheiro normal no chão. E se ficar difícil, a gente compra o VIP ali pra ver como é que é. Beleza, galera. Tá chegando a 5.000 de tamanho aqui na sua bola de dinheiro. Beleza, tá muito grande. E agora vamos testar aqui na corrida. Será que com 5.000 já consegue ir até o final? Não sei, tá muito rápido. Caramba. A gente já passou de 2.000 troféus. Muito rápido. É, eu acho que se chegar até o final, não tem como. Será que isso aqui é infinito? Eu acho que não é infinito. Mas a gente tá indo muito longe. Beleza, ainda tem 2.000 de dinheiro pra gastar. Ok. Vamos continuar em linha reta. Caramba, velho. A gente tá indo longe pra caramba. O dinheiro tá acabando e... Acabou. A gente conseguiu 6.500 troféus, que é coisa pra caramba. E eu tô em primeiro lugar aqui na corrida. Eu vou pegar a próxima recompensa, que é mais 5.000 de dinheiro. Beleza. Ah, já consegui a bola de 5.000, agora que eu entendi. Que da hora. É, galera. Pra fazer a maior bola de dinheiro do Roblox, eu vou comprar o VIP. Quanto será que custa? Vamos ver... Ahn... 149. Beleza. Eu vou comprar o VIP aqui, então. O VIP tá comprado. E agora eu vou ter acesso... Ahn, ahn... Ué, por quê? Ah, agora desbloqueou. Eu vou ter acesso a essa área, que só tem os melhores dinheiros aqui no chão. Olha só a velocidade que o tamanho da bola tá aumentando. Isso aqui é excelente. Só que ainda não é o suficiente. Eu vou comprar um pet de Robux. Mas não vai ser muito caro não, né? Porque eu também não tô com tanto Robux assim. Eu vou comprar... Deixa eu ver esse petzinho daqui, ó. Que custa 99 Robux. Tomara que venha alguma coisa muito boa. Por favor, cara. Aqui vem o melhor pet que tem. Vamos abrir aqui também. Beleza. Tá abrindo. E... Ok. A gente conseguiu um pet aqui, que eu nem sei o que ele faz. Vamos equipar ele aqui agora. Ele dá 1.5 mil por cento a mais. Vamos equipar aqui, então, todos os pets. Beleza. E agora, olha a velocidade, galera. A gente tá em 8 mil e já pulou pra 9 mil muito rápido. Isso aqui tá muito bom. E com isso, a gente vai conseguir muito troféu e evoluir bem rápido aqui no jogo. A minha meta, que eu não sei se eu vou conseguir, é fazer uma bola de 1 milhão de tamanho. Já me lembrou, cara? O tamanho da bola de 1 milhão deve ser gigante. Ah, e também tem como comprar carro, automóveis. Ah, mas isso aqui é só com... Ah, tem com vitória. Caramba. Então, eu vou fazer isso. Com o carro, vai aumentar a minha velocidade. E eu mais rápido, eu vou conseguir pegar mais grana ainda. Entendeu a ideia? Então, eu vou gastar aqui, ó, essa bola de 16 mil. Eu vou correr aqui minha reta. Da hora, mano. Ele tá muito rápido. Caramba, ele vai muito longe. Tem como fazer curva pro lado e pro outro, ó. É, só que eu acho que não é muita gente ficar gastando curva. Porque senão ele vai estar gastando dinheiro pro lado e pro outro. A ideia é só gastar dinheiro em frente. Nossa, olha isso. Não tem como longe pra caramba, galera. É, só que o dinheiro tá acabando. Vai acabar, não. O dinheiro vai acabar. Falta só mil e dinheiro e... Acabou. Ele ganhou 17 mil troféus. Ok. Com essa grana, eu vou aqui querer comprar um automóvel. Ó, esse aqui... Ah, deixa eu ver... Vou comprar esse daqui, 10 mil. Ok. Agora é só equipar. E olha só isso, agora eu tenho um carrinho. Mano, que da hora. E o carro realmente é muito rápido. Ajuda pra caramba. E eu tô vendo que também tem como renascer. Pra renascer eu vou precisar de 25 mil troféus. É, rapidão a gente já consegue de novo. E renascendo a gente vai conseguir mais dinheiro ainda. Caramba, que legal, velho. Tem como evoluir muito rápido nesse jogo. Também tem trilha aqui, ó. Que eu tô vendo. É, só que parece que a trilha não ajuda em nada. É só visual. Então eu não vou gastar dinheiro com isso. Ok, 5 mil de dinheiro. Vamos seguir em frente. Que da hora, galera. Inclusive com um carro, a gente consegue gastar o dinheiro mais rápido, entendeu? Olha isso aqui, ó. Vou passar o cara. Passa ele muito rápido. Ok, estamos chegando já no final. E eu não vou conseguir a quantidade de troféu pra poder renascer. Eu tô com 19 mil troféus. Eu preciso de 20 mil. Ou é 25 mil, quer dizer, né? Então vamos juntar dinheiro. Eu não quero ficar milionário aqui no jogo. Sério, esse jogo é muito legal. Ai, também tem códigos aqui, ó. Eu acho que esse tipo de código pode me ajudar. Vou procurar na internet se tem algum código disponível. Eu acabei de dar uma pesquisada e eu encontrei esse código daqui. I love money. Eu não sei se vai funcionar. Vamos clicar em resgatar. Ai, eu odeio quando eu encontro o código que não funciona. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos continuar pegando todo o dinheiro aqui do chão e ficar muito rico. Ok, 12 mil de tamanho. E com isso agora eu vou conseguir dar o meu primeiro rebante aqui no jogo, né? Que é renascer, começar do zero, mas ficar muito mais forte. Será que eu posso andar pra trás? Eu posso. É, só que não vale a pena fazer isso, né? Eu acabei jogando um pouco de dinheiro fora. E ok. Consegui aqui e eu já posso renascer, galera. Agora é só clicar aqui e... Beleza, renasci. Galera, acabei de descobrir uma coisa que vai ajudar pra caramba. A gente vai ficar muito rico aqui no jogo. Eu acabei de ver que tem esse botão aqui chamado modo AFK. E quando eu clica nele, o boneco começa a andar sozinho e coleta tudo. Só que aqui tá muito lento, né? Até porque é a área que todo mundo joga. Mas se eu ativar esse modo aqui na área VIP, olha a velocidade que o boneco vai pegando tudo. Mano, é muito rápido. E a melhor parte é que eu não preciso estar no computador, já que tem o modo AFK. Então, basicamente, eu vou deixar ele andando aqui sozinho durante muito tempo. E bora ver quanto dinheiro ele vai coletar. Sério, eu tô curioso. Eu tô ansioso pra ver quanto que a gente vai conseguir. Ele saiu da área VIP. É, eu acabei de ver que a ideia não vai dar certo. Porque ele joga sozinho. E vai acabar gastando dinheiro. É, então essa ideia... Já era, já era. Ele vai gastar toda a grana aqui. Mas vai me dar troféu, né? Só que eu não gostei. Não gostei. Eu queria que ele ficasse só farmando e não jogasse aqui, né? Ah, meu Deus do céu. Como que eu vou fazer isso? É, não vai ter jeito. Eu mesmo vou ter que ficar aqui farmando tudo. Vai demorar pra caramba, mas a gente vai conseguir. Eu tô quase comprando o pet melhor de Robux, hein? Vou obter também, não. E depois de tanto juntar dinheiro, olha só o tamanho dessa bola de dinheiro, galera. É uma bola de 126 mil reais. Então, é só chegar aqui. Eu acho que agora a gente consegue ir até o final. Olha isso aqui, ó. No minimapa. A gente tá indo muito rápido. Caramba, só que eu acho que assim tá indo bem, né? Eu tô com medo, cara. Eu vou tentar ficar mais no meio. Ok, vamos ficar no centro. A gente tá conseguindo. Tá quase chegando no final. Tá quase lá. Beleza, ele conseguiu. Caramba! Ele conseguiu dar uma volta completa. Que isso, galera? A gente conseguiu. A gente deu uma volta completa aqui no mapa. E tá cheio da grana. Caramba, é muita coisa. Agora que eu entendi o que esse carro consegue fazer. Eu consegui chegar até 100 mil, né? De dinheiro aqui. Só que eu não gastei 100 mil reais. Que interessante. Realmente o carro, ele aumenta a minha velocidade. Eu consegui muito mais longe. Galera, consegui fazer uma grande bola de dinheiro. E vamos gastar de novo. Olha só a velocidade disso, mano. Nossa, ficou batendo de parede em parede. Eu quero tentar ficar no meio. Ok. A gente tá indo em frente. E a minha ideia é juntar muita grana. Pra poder conseguir comprar um pet melhor. Ok. Tá chegando no final. E beleza. Temos uma volta. Vamos continuar em frente. E parou aqui. E eu juntei 564 mil. Com essa grana agora, eu posso abrir esse ovo de pet daqui, ó. Que custa 500 mil pontos, né? É 500. Ok. Eu consigo comprar agora, então. Tomara que venha coisa boa. E eu consigo... Tudo bem. Mas pelo menos agora, equipando esse pet. Olha só isso daqui, velho. Olha só a velocidade que a bola tá crescendo. Que isso, mano. Já tá chegando em 10 mil. Caramba. E foi desse jeito que eu consegui fazer a maior bola de dinheiro aqui no Roblox. O vídeo acabou. E não se esqueça de deixar o like aí. E se quiser ver vídeo legal, vem no canal do Gui. Vem no canal do Gui.